Os mais jovens, os mais jovens sabem que é loucura? Vocês sabem? E quando a gente tem... Tudo bem, a gente tem os acessos de loucura, mas a pessoa tá à disposição. Vai abaixando a bola. É, a gente acontece isso, vai dando aquela... Calmada, né? Calmada. Talvez a gente fique com saudade daquela pulga, né? É, mas eu acho que a paixão vai e volta, né? Ela é cíclica também. Em um relacionamento longo, eu acho que a paixão, ela tem momentos, né? Mas o ser humano é assim. Tem dia que eu acordo, eu amo o meu carro pra cacete. Tem dia que eu não olho, eu gosto do meu carro, não quero ver meu carro. Tem dia que eu olho pra minha namora e falo, meu Deus, é ela. Tem dia que eu falo, será? Será? Aí, 15 minutos depois, ela se arrumou. Nossa, é você. É ela. Eu acho que a paixão, o amor, de modo geral, ele tá muito ligado à admiração. Então, eu acho que quanto mais... Acho que a paixão não, né? É, mas eu acho que há uma primeira admiração. A paixão não, a paixão... A paixão não, a paixão... Mesmo a física. Mas por que que a gente não consegue ter discernimento? A gente sabe que aquela pessoa não vale nada. Né? É uma tralha. É a química. É a coisa da droga que chega...